Meu Deus, o que é que eu tô no meio da água? Já começamos o episódio de contato, deixa eu falar com vocês primeiro. Oi, caixinhas lindas do meu coração, eu sou a Maide, sejam bem-vindos aqui de Maide, e mais um episódio da grande saga de Maide, A Princesa Perdida, que eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde que eu tô, gente. Nossa, será que eu perdi algum episódio? Porque eu olhei no meu HD e todos os dias, A Princesa Perdida, que eu tinha gravado, eu postei pra vocês. Gente, eu lembro, a Lilith tá ali, como que eu saio daqui mesmo? Gente, eu quero sair, sair. Lilith do céu, como que a gente foi parar ali, Lilith? Será que a gente ficou brebra? Será que a gente comiu um cogumelo, Lilith? Será, Lilith vem cá, será que eu comi um cogumelo com a Lilith? Gente, a gente parou no meio do barquinho, não sei. Vem cá, barquinho, pro meu bolo. Lilith, vamos continuar. Ai, zumbi! Lilith, me protege! Lilith, vamos fugir, Lilith? O episódio já começou como? Ladeira abaixo. Afoga aí, bobão. Olha, olha, zumbi querendo comer nós. Lilith do céu, você viu? Gente, mas eu tô confusa. Eu tô confusa que eu não sei como eu fui parar ali, eu vou ficar assim, ó. Ai, aranjona! Lilith, aí o seu esqueleto atirador de frecha. Lilith, você tá bem, né? Me segue, Lilith, não olha pra trás, não. Não olha pra trás, tá cheio de monstro. Ai, gente, tá chegando numa parte congelada. Acho que eu nunca tinha chegado aqui nessa parte congelada. Vamos lá, Lilith, a gente vai vencer. Tá difícil? Tá. Ah, mas a gente vence. Minha cabeça tá coçando. Eu tô aqui ouvindo uns bichos gritando na minha cabeça. Ai, o toelhinho põe oi, oi. Toma uma beterraba. É a Tiki. Meu Deus, é a Tiki mesmo, Tiki? Meu Deus, eu tenho uma coelhinha. Ela tá na minha cabeça. Gente, eu acho que ela tá na minha cabeça. Não, sai! Deixa eu... Corre ali. Ai, a coelhinha, não! Sai de mim, anjo! Gente, eu vou morrer. Sai, não! A Tiki ficou lá atrás. Mas eu tenho que tirar essas aranhas de perto dela. Senão vai matar ela, tadinha. Será que você vai colocar a luz? Afasta os bichos. Afasta é nada. Os aranhas sem vergonha. Que ódio. Até perdi a minha tocha. Vou lá pegar a minha tocha de volta. Ai, bicho! Vou pegar... Ai, bicho! Sai! Eu tenho comida. Acho que eu tenho uma batata. Não tenho comida. Ó, nhaqui, 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 nhaqui. Aqui, eu vou recuperar os meus corações. Ah, não, gente. Por que que eu não tenho sossego? Outra aranha. Gente... Ô, elefante, dá uma porrada nessa aranha pra mim. Dá um porradão, elefante, na aranha. Vou ficar aqui, ó. Olha, não é que o elefante me protegeu mesmo? Nossa! Você merece até um trigro. Toma um trigro. Você comeu trigo? Ai! Não me chifra, não. Não me chifra, não. Ai, a toalhinha. Você amou a toalhinha. Não sai, aranha. Gente, mas não vai amanhecer, não. Acho que é só eu dormir, né? Gente, isso é... Um ogro! Ah, não. Não, eu só quero sossego. Só quero uma cama em paz pra eu dormir. Isso, glória. Olha, dormir rápido que os bichos não conseguiam me capturar. Vamos lá que eu quero a minha coelhinha de volta. Ai, tá aqui uma. É a Tiki. Vem cá, vem cá. Pote, pote, pote. Vem cá. Não caí no buraco, não. É a Tiki. Ai, ela tá na minha cabeça, não tá? Como que eu olho mesmo a minha cara? Ai, meu Deus. Cai de frentinho. Ela tá na minha cabeça, hein, meu Deus. Eu vou morrer de amores. Ai, eu me dei um golpe porque eu não estou tocando agora. Até lá que eu me dei. É muita fofura. Ai, meu Deus. Não. Eu agora tô com duas pessoas. A Tiki e a... Qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci o nome da minha crush. Minha... Minha companheira de... Que casa é essa? Lilith, olha isso. Vamos quebrar a janela? Meu Deus, tem água ali dentro. A minha coelhinha tá bem? Tá. Tô vendo que é a sombra dela. Lilith, olha. É uma casinha, Lilith. Mas por que que tem água saindo da janela? Só por que que não tem água? Olha só. Vamos cozinhar umas comidas aqui. O que que a gente tem? Nada. Tem como fazer ovo, será? Nunca... Não lembro de já ter feito ovo aqui. Mas... Começamos ruim? Começamos ruim, mas tamo indo bem. Olha, o Melete. Consegui uma coelhinha. Tô feliz. Agora eu tenho duas amigas pra minha jornada. O Melete. Pena que a Lilith não come, né? Ela prefere passar fome do que comer minha comida. Esperta é ela que minhas comidas devem ser ruim. Que Jesus. Deve ser nem lucro comer minha comida, não. Minha coelhinha tá na minha cabeça ainda. Ai, tá. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Minha doelhinha... Ali ó, o tigro. Que tigro? É leopardo, sei lá. Hum... Isso daqui é cogumelo? Dá pra gente quebrar isso? Deixa eu ver. Vamos lá descobrir. Ai, ia dar. Como é que será que eu faço com esse cogumelo? Tem tanto. Deve servir pra alguma coisa. Não é possível que não sirva, né, Lilith? Eu só sei que eu tô amando que tem uma coelhinha na minha cabeça. Já quero deixar a tic na minha cabeça sempre que eu vou gravar agora. Promete que é brava, gente. A Tiki me acorda 3 horas da madrugada pra me pedir ração. Porque ela é impaciente. A comida tem que ser no horário da madame, Tiki. Mas sério, ela me acorda 3 horas da madrugada. Só pra me pedir ração. Ai, eu acho que eu vou ter que matar o porquinho que eu preciso de comida. Desculpa, porquinho. Desculpa, desculpa, desculpa. Vou ser agora, desculpa. Desculpa. Eu já comi 2 omelettes. Não vou fazer agora não, porque tô bem ainda. Minha barriguinha tá meio cheia. Tô dividinha. Tamo bem. Bom, mas eu admito que eu tô com vontade de navegar. Vamos navegar, Lilith? Eu juro que dessa vez eu não comi o cogumelo, não tô doidona. Mas eu tô afim de navegar. Vamos, Lilith, navegar? Será que a Lilith vem comigo? Vamos, Lilith. Manda aí no meu barquinho. Será que ela veio? Será que minha coelhinha tá na minha cabeça ainda? Ai, meu Deus! A minha coelhinha tá aqui ainda, Lilith. Lilith, eu não acredito. Não, 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 não. Será que a minha coelhinha... Cadê minha coelhinha? Vem cá. Tiki, vem cá. Tiki do céu, vem cá. Toma, Tiki. Isso. Tiki do céu, desculpa. Lilith, vem cá no barquinho. Ai, será que se ela estiver aqui em cima, ela fica? Sobe, Lilith. Sobe, minha filha. Não é difícil não sobe. Bota assim, ó, impulso. Sobe a mãozinha, Lilith. Ó, vou entrar de novo, Lilith. Não! Tiki do céu, vem cá. Volta, Tiki. É, acho que não vai dar pra gente navegar. Volta, Lilith, cancela. Cancela as explorações. Vamos voltar aqui. É, vamos ter que ir pela terra mesmo, né, Lilith? Que eu tenho você e a Tiki agora. Não vai ter como. As explorações intersubmarinas ficam pra depois. Ô, mas eu acho que eu cheguei, ó, no limite do mundo. Não tem nem pra mais onde ir. Já explorei tudo. Aquele meu reino lá de pessoas que não gostam de mim deve estar lá até agora. Será que eu caio se eu subir aqui? Olha, vou mandar nas árvores, Lilith. Cada dia é uma aventura diferente. Ai, mas não dá mais pra andar na árvore. Dá assim, ó. Aí depois eu caio 3 metros de altura. Fratura aqui o pezinho. Aí eu fico lamentando, né? Vamos pular. Não doeu não, tô bem. Tô bem, Lilith, tá bem? Tá ótimo, ó. Nem sofreu. O que é aquilo? Vaquinha! Nossa, tem porque eu não vi a vaquinha. Vou pegar você. Desculpa, vaquinha. Porque eu preciso de comidinha. Desculpa. Ai, não dá pra pegar. Vou jogar fora essa porta. Pra que que eu tenho porta? Meu Deus, o ogro. Pior que eu não tenho nenhuma espada decente, né? Eu preciso muito fazer uma espada decente. Gente, o que que acontece se eu dar porrada no ogro? Às vezes, assim, me dá umas vontades, sabe? E se eu der esse porrado no ogro? Dá, me dá umas vontades de vez em quando. Olha, eu só preciso do graveto. A gente faz o graveto mesmo. Aqui, ó. Fez um graveto. Um belo graveto. A gente vem e faz uma bela de uma espada, ó. Melhor espada impossível. Vamos tirar aqui. Eu acho que eu já vou fazer isso, que é um machado decente. Gente, eu vou fazer uma pá. Por que eu não posso fazer uma pá? Não, eu preciso de duas madeiras. Tá bom, né? Tá bom. Você que manda, né, Jogo? Eu só obedeço. Você falar que precisa de duas madeiras, o que que eu posso fazer? Pegar duas madeiras e eu te dar aqui, ó. Pra fazer uma bela de uma pá. Agora eu vou fazer o quê? Dá porrada no ogro. Vem, Lilith. Lilith, tá vendo aquele ogro ali, ó? A gente vai... Lilith do Senhor tem duas cabeças. Uma dá porrada em cada uma. Vamos lá, Lilith. Devagar. Devagar. Devagar, devagar, devagar. Eu vou, Lilith. Devagar. Ai. Vamos, Lilith do céu. Vamos, Lilith. Vamos, Lilith. A gente consegue sair de mim. O martelão dele. Yo, yo. Meu Deus, ele é muito forte. Sai, vou ter que fugir. De seis. Eu não consigo tretar com o ogro, não. Ele tá seguindo... Ufa. Lilith do céu. A gente é muito doida. Coro. Chitinho. Não, cadê a carne? Nossa, dá nem pra gente comer Lilith. Vem cá. Vamos colocar o fogão aqui. E a gente faz a comida. Lilith do céu. As bagunças que você me apronta. As ideias que a Lilith me dá. Não, tudo ideia da Lilith, gente. Eu só segui as ideias dela. Se a Lilith pular no buraco, eu vou atrás. Porque eu sou uma ótima. Ai, meu Deus. Mas eu queria ter vencido o ogro. Será que eu vou vencer o ogro? Acho que eu vou colocar isso como motivação. Vencer um ogro o dia. Vai ser o nosso próximo objetivo aqui. Aliás, a gente precisa de novos objetivos, né? Porque fazer a vila não deu certo. Todo mundo odiou a gente. E aí, a gente precisa de mais objetivos. Manda aí nos comentários objetivos pra gente fazer que eu sou o quê? Sem saber qual rumo seguir da minha vida. Mas eu gostei disso. A gente botar como motivação destruir um ogro. Achei, sabe? Chique. A gente se tornar uma princesa guerreira. Mas a Lilith podia me ajudar mais, né? Nem percebi se ela deu porrada no ogro também, mas acho que não. Eu precisaria de uma picareta, né? Pra eu tirar esse forno rápido. Olha a demora. Nossa. Mil anos. Mais fácil eu fazer já uma picareta de uma vez. Gente, eu deixei a minha bancada de trabalho lá. Eu não acredito que eu deixei a minha bancada de trabalho. Nossa. Mas eu também, viu? Eu não sei se eu tô querendo me ajudar ou só o próprio eu tô querendo me atrapalhar. Porque, nossa. Cadê a negócio? Não, isso aqui é uma picareta de pedra. Tira esse arbre do rosto. Pega esse pra não esquecer de novo a bonita. Ai, não cabe no bolso as coisas que eu tenho que lidar. Sai, lã. Ai, agora a gente vem cá. Cadê a picareta aqui? A gente pega aqui o nosso fogãozinho. Não cabe também. Isso, pronto. Bota a cama e dorme. Tchau. E é isso. Vamos pra... Ai, a Tiki tá na minha cabeça ainda, será? Tiki, você tá aqui... Ai, meu Deus. Ela tá aqui ainda, sim. Ela é uma cor de um puto. Piquitique. Tá, agora deixa eu tirar isto. Vamos continuar então, Lilith. Cada dia uma derrota é diferente. Pelo menos a gente não fica jogada, chorando nos cantos. Gente, nossa, tem que comer, né, Lilith? Porque só com o vazio não para em pé, né? Come um bifão. Nossa, eu preciso demais. Minha vida tá muito baixa. Hosteletas. Ai, e aí? Agora eu vou aumentar essa saúde. Espada na mão. Oh, gente, mas eu tô precisando. Virar uma bela de uma guerreira pra eu destruir aquele ogro. Essa é a minha vingança. Como será que eu aumento minhas habilidades batalísticas? Se eu der porrada nos outros, eu fico forte? Vou dar porrada então nesse urso pra ver se aumenta ali minha barrinha. Vou ter que ser criatura. Desculpa, urso. Gente, eu... Ninguém viu isso. Ali a Tita... Lilith e a Tiki. Cadê ela, gente? Cadê a Tiki e a Lilith? Não! Eu apareci aleatória? É isso? Não! 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 Cadê a Lilith e a Tiki, gente? Eu não acredito que aquele urso pular sem vergonha. Me tirou da Lilith e da Tiquinha. Eu não acredito. Eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que muito me vingar. Eu vou ter muito que me vingar. Eu vou fazer igual a Merida lá e dar na cara do urso. Não, gente. Eu tô triste de verdade. Não sabia que o urso era forte daquele jeito? Eu achei que dava pelo menos pra eu fugir. Nunca mais bato no urso. Nossa, eu tô triste agora. Eu nem sei onde que eu tô. Olha só. Nossa. É isso. Vamos acabando por aqui. Porque a derrota não tá fácil. Como é que eu vou me vingar daquele urso? Eu vou. Que ódio. Então manda aí de baixo objetivos pra eu fazer. Porque olha bolas. Eu tô sozinha de novo. Que ódio. É a vida. Eu vou ali chorar no cantinho. Vou ficar aqui, ó. Esse canto aqui chorando. Tchau. Me deixa no meu cantinho. Me deixa. Não olha na minha cara. Me deixa que eu tô triste. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Cheio de derrota. Começou feliz. É. Começou feliz comigo. Toda feliz. Terminou como? Bê-se. Então manda aí de baixo objetivos pra gente fazer aqui na saga da Média de Princesa perdida, derrotada, sem amigas, sem coelhinha, sem ninguém. Porque fui muito bem derrotada por um urso. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e tchau. Mas tô brincando. Vou ficar me lamentando, não. Não vou ficar me lamentando que esses vão mandar objetivos legais que eu vou amar. E é isso. Mandem objetivos que eu vou ler. E bora que continue essa saga. Porque eu quero agora a minha vingança. Passei de tristeza. Agora estou apenas com ódio no coração. A cara de ódio dela. Ódio no coração com a minha espada. Ó o ódio que eu tô sentindo. Mas é isso, gente. Um beijão pra vocês e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti